Bom, nesse outro exercício pessoal, eu acho bastante interessante esse exercício, que ele fala o seguinte, em 1892 o exército de Napoleão chega à Rússia com 600 mil homens, em dezembro do mesmo ano a quantidade de soldados diminui para 10 mil homens, ok? Grande parte desses soldados morreram devido às condições inadequadas, difíceis de sobreviver, do inverno na Rússia, ok? E o que na realidade aconteceu foi o esfarelamento dos botões das camisas desses soldados, esses botões eles se desintegraram, ok? Formando um pó fino, e isso aconteceu quando o inverno se intensificou, tá legal? E esses botões eles são compostos de estanho, a constituição do botão é estanho, tá? Era estanho. E aí a questão é para nós propormos uma explicação para o ocorrido, tá legal? Então vamos lá, esse exercício é bastante curioso, tá? Bastante interessante, bem curioso, a gente tem até um livro na realidade que aborda um pouquinho isso, tá? Então aqui vocês podem, aqui está representado na realidade a estrutura do estanho. O que a gente precisa lembrar, que nós discutimos bastante a semana passada, para que eu caracterize as propriedades de um material, de um sólido, não basta saber a composição química, ok? Eu preciso saber também o arranjo estrutural. Então as propriedades que o material vai apresentar, está relacionada tanto com a sua composição química, como com o arranjo estrutural. Exemplos, grafite e diamante, mesma composição química, arranjo estrutural diferente, propriedades completamente diferentes, ok? Nós vimos outros exemplos, falamos do fósforo, né? O fósforo branco e o fósforo vermelho. A estrutura é diferente, se a estrutura é diferente, a reatividade, as propriedades são diferentes, tá legal? Então existem, para alguns compostos, existem mais que uma forma, vamos dizer, mais que um arranjo estrutural, ok? Para uma mesma, para um mesmo elemento, que é o que nós chamamos de formas alotrópicas. Então o que seria uma forma alotrópica? Seriam estruturas que apresentam, né? Estruturas diferentes, mas que tem a mesma composição química e como consequência nós temos propriedades e um comportamento químico diferente, tá? Então o que aconteceu aí, né? Com essa questão aí do Napoleão, né? Com essa historinha que nós estamos falando do Napoleão, tá? Os botões das camisas dos soldados, eles eram de estanho, tá legal? O estanho, pessoal, ele tem, que é o que nós chamamos de estanho branco, que é o que apresenta uma característica mais metálica, apresenta brilho e tudo mais, tá? Ele tem esse arranjo espacial, conforme vocês estão observando aqui na estrutura, tá? Então esse arranjo que nós chamamos de tetragronal de corpo centrado, que é a estrutura beta, então aqui vocês têm as características dele, tá? Esse arranjo estrutural aqui é o que confere o estanho branco, que é o material mais resistente, né? O material com características mais metálicas, tá legal? O que que acontece? À medida que a temperatura começou a diminuir, por conta da chegada do inverno, ok? Esses átomos de estanho passaram a se agrupar, a se aglomerar num outro arranjo estrutural, ok? Então se vocês observarem, ó, aqui nós temos as temperaturas, né? Basicamente, essa estrutura beta, que é a estrutura desejável, que é o estanho branco, ela existe em torno, né? Considerando uma temperatura mais baixa aqui, de 13,2 graus Celsius, tá legal? Então o que que isso significa? Se eu tiver uma temperatura abaixo desta, a tendência é que esse material, ele passe a se organizar de uma maneira diferente, gerando um outro arranjo estrutural, e esse outro arranjo estrutural vai apresentar características diferentes. Um ponto que é extremamente interessante de vocês observarem é que o estanho cinzento, ok? Ele é um material que apresenta um volume maior, então a cela unitária, ela apresenta um volume maior. Então eu tenho um arranjo dessa forma, com resfriamento, com abaixamento da temperatura, nós vamos ter um outro arranjo, e esse segundo arranjo, ele tem um espaçamento, uma quantidade de espaços vazios maior do que o primeiro, tá? Vocês podem até observar que a densidade diminui, ok? Se o volume aumenta, a densidade é inversamente proporcional, se o volume aumenta, a densidade diminui. Então nós temos as mesmas quantidades de átomos, porém esses átomos estão ocupando um volume maior, estão mais espaçados, e estão organizados de outra forma. O fato, se vocês observarem, nós temos um aumento de 27% do volume. Então esse material, ele sofre uma expansão, ok? Na sua estrutura, ele sofre uma expansão, aumenta a quantidade de espaços vazios na estrutura, e ele começa a esfarelar, ok? Se o botão começar a esfarelar, esse botão vai se desfazer, e consequentemente, as camisas começaram a se abrir por conta dessa falha aí no botão, e isso levou à morte de uma quantidade grande de soldados que não estavam preparados para esse inverno rigoroso na Rússia. Aqui vocês têm algumas características do estanho branco e do estanho cinzento. Então o estanho branco, ele é mais estável, é um sólido brilhante, que tem a característica de metal, ele é um bom condutor. Agora o estanho cinzento, que é essa estrutura que se forma a uma temperatura menor, é um material que já não é um bom condutor de eletricidade, ok? E ele tem essa aparência de um pó, tá? Então esse foi o grande problema que aconteceu nessa historinha que nós estávamos contando, que na realidade é real, tá? Que ocorreu na Rússia, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, é até interessante, curioso, tá? Tem esse artigo aqui da Revista Química Nova na Escola, que fala dos alótropos do estanho, né? A ocorrência do estanho e as novas soldas sem chumbo usadas em eletrônicos. Então aqui é bem legal esse artigo, ele explica bastante essas diferenças dos arranjos estrutural. E uma outra opção é esse livro que conta, né? Eu até estou com o livro aqui em mãos, que é esse livro aqui, Os Botões de Napoleão, tá? Eu acho esse livro muito interessante, apesar do nome ser Os Botões de Napoleão, essa historinha que ele vai falar do estanho, que ocorreu na época do Império de Napoleão, na realidade é um trecho aqui do livro, tá? Aqui na realidade ele aborda 17 moléculas, 17 substâncias químicas que mudaram completamente a história da nossa humanidade, tá? Então é bem interessante, né? Ele explica, né? O livro ele aborda essa questão. Se as pessoas conhecessem química, tivessem determinado conhecimento sobre algumas substâncias, a história poderia ser diferente. Então hoje nós estaríamos numa outra realidade. É bem interessante, tá? De vocês lerem, que ele mostra exatamente como que a química impactou o mundo. Ou melhor, né? Como não saber química, ok? Porque essa questão dos botões é exatamente isso, né? Como não saber química fez com que Napoleão fosse aí tão... Se saísse tão bem aí na guerra, tá? Então tem bastante coisa interessante aí. Uma das coisas interessantes é essa questão do estanho, mas não é só isso. Não vou contar, porque senão perde toda a graça aí pra vocês. Mas é uma leitura bem interessante, tá bom? E é isso, pessoal. Em relação aos exercícios que eu havia deixado pra vocês, é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar aí, tá? Espero que vocês tenham achado interessante aí essa questão dos exercícios.